Costa Rica, a Sérvia tem um jogo técnico, né? Isso. Eles dizem até que tem um estilo brasileiro. É, eram iugoslavos, né? Os romenos também se intitulam brasileiros na Europa, né? Todo mundo quer ser brasileiro quando se trata de futebol, né? Os sérvios acham que eles são mais técnicos, que eles trabalham melhor a bola e tal. A Suíça é um jogo pragmático, um jogo de forte marcação e arranque de velocidade. E a Costa Rica... Shaquiri vai jogar a Copa? Quem? Shaquiri. Deve jogar a Copa do Mundo. Nesse grupo eu acho que vai passar Brasil e Suíça, hein, Pascoal? Você acha? Ah, eu acho, cara. O time da Suíça é bom, né, mano? É bom, Pascoal. A Costa Rica eu não acho que ela consiga, aí a façanha, que ela conseguiu aqui na Copa do Mundo realizada no Brasil, não. É um raio que jamais voltará a cair no mesmo lugar. Tem goleiro, né, mano? Tem. É, a gente fala da Sérvia... Não, a gente fala da Sérvia, que é um time técnico, mas não técnico... A gente não diz que é técnico, mas um técnico forte, né? Um jogo técnico, porque é um jogo de toque de bola, de posse de bola, mas com qualidade inferior ao futebol brasileiro, né? Sem dúvida alguma. O que você acha que passa aí, Ribeirão? Eu acho que passa o Brasil e a Costa Rica. Eu vou apostar na Costa Rica. Essa postura defensiva da Suíça, acho que não vai dar muito resultado. Eu acho que, da minha visão, Brasil e Suíça. Eu também, eu vou nesse conceito aí. Brasil e Suíça. Eu vou nesse Brasil e Suíça. Eu acho que a Suíça passou por uma fase muito boa nessa reta decisiva de eliminatórios da Copa do Mundo. E vem com credenciamento até com alguns jogadores que passam a ser destaque também no futebol europeu. A força do Brasil é inegável. Pensar que o Brasil vai ficar fora é inadmissível. Então não dá para... Só faltar, né? Não dá para pensar dessa maneira. Mas a Costa Rica realmente acho que não repete a boa fase, né? O que encantou a gente e até surpreendeu a todos nós durante a Copa do Mundo do Brasil.